Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu podcast, conversando os meus artigos em áudio para você, com o tema Bhagavad Gita e Psicanálise. O Bhagavad Gita é um texto mundialmente famoso, principalmente dentro do Yoga Vedanta. Alguns têm no contexto religioso, outros filosófico, mas o fato é que o Bhagavad Gita fala sobre realidade, conflitos humanos e decisão. O texto que integra o Mar Barata fala das disputas de poder entre os príncipes-primos, Pandava e Kaurava, aborda uma guerra inusitada entre eles, uma bela metáfora para a guerra do sujeito para consigo mesmo, como uma simbologia da guerra interior que se exterioriza. Os Pandava eram liderados por Arjuna, o homem em busca de conhecimento, dirigidos por Krishna, o conhecimento. Já os Kaurava eram liderados por Duryodhana, conhecido por suas más escolhas, contrárias ao Dharma, aquilo que é certo. A psicanálise se baseia na ética do sujeito, contemple uma teoria das relações que os sujeitos estabelecem no laço social sem se aventurar a propor nenhuma verdade definitiva sobre a natureza humana e seu bem supremo. Ela não é apaziguadora, mas implicadora. Convida o sujeito a um saber inconsciente, pelo qual ele deve se responsabilizar, se não quiser viver eternamente vítima dos seus sintomas. Arjuna fica em dúvida entre lutar e não lutar, uma vez que nenhuma das duas opções parece acabar com seu sofrimento. E pede a Krishna conhecimento para melhor escolher a ação de buscar entender as razões dos seus conflitos, bem psicanalítica. E é esta mesma a proposta de enfrentamento a que estamos convidados na psicanálise. Queremos enfrentar ou não as nossas questões? Este foi o meu podcast sobre Bhagavad Gita e psicanálise. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e te vejo na próxima. Legenda Adriana Zanotto